Bruno, adorei conhecer essa loja, é Jacauna Decorações. Sabe aquela loja que você entra e se sente extremamente à vontade e até se perde de tanta coisa bonita, de bom gosto e de qualidade? Olha, Jacauna Decorações está esperando você e essa semana tem uma promoção incrível, é o Liquida Jacauna. Toda loja pela metade do preço, Bruno. Exatamente, toda loja pela metade do preço. Uma promoção relâmpago e você só começa a pagar daqui a 120 dias em apenas uma única parcela. Você está brincando, 50% de desconto, você pode começar a pagar daqui 120 dias e no parcelamento, como é que está? Você pode fazer também 1 a mais 9 ou 7 vezes sem entrada. Adorei, mas olha, você não pode perder tempo porque o estoque é limitado. Estoque limitado, promoção relâmpago, venha logo, senão você vai ficar sem nada. Salas de jantar maravilhosas, sofás incríveis, a sua sala vai ficar simplesmente inacreditável. Jacauna Decorações, fica aqui na Avenida das Torres. 5200 e senador Salgado Filho 3857. Duas entradas, fácil acesso para você. Telefone também. 3014-6300. É Jacauna Decorações. Não perca tempo, hein? Vem.